Eu tenho certeza que Tóquio vai estar mais motivado do que nunca. A gente tem que priorizar nossa saúde. Em primeiro lugar, nós temos que nos preocupar com a saúde das pessoas. Nesse momento, não existe hipótese ou algum pensamento individual. Finalmente! Graças a Deus, parece que os responsáveis pelos jogos estão caindo na real. Bem-vindo ao Ponto a Ponto, o novo programa do Peleja que vai te explicar o que está acontecendo com o esporte no Brasil e no mundo em meio a extensões globais. Pela primeira vez na história, os Jogos Olímpicos de verão acontecerão em um ano ímpar, 2021. E já há quem diga que existe uma maldição por trás do adiamento. Você vai entender, a partir de agora, o impacto disso tudo para o cenário esportivo. O coronavírus, ou o Covid-19, mudou a direção das coisas em diversos aspectos. Quase todos eles implicam no esporte. Nossa geração está vivendo algo inédito. Depois que o vírus se espalhou por todos os continentes, foi confirmada uma pandemia e as competições esportivas foram uma a uma sendo suspensas. Até mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, havia esporte acontecendo. Só que em 2020, o principal evento esportivo precisava ser adiado, mas resistia. Dias depois desse posicionamento, a pressão foi aumentando. Inclusive com comitês olímpicos de vários países se posicionando contra a realização dos jogos na data original, 24 de julho, e até anunciando a retirada de suas delegações dos jogos. O COI e o governo japonês então reavaliaram e anunciaram que as Olimpíadas 2020 acontecerão em 2021. Se você junta pessoas de vários países que estão contaminadas, se uma estiver contaminada, vai contaminar gente de um monte de países que vai voltar para o seu país. Tá, mas por que tanta demora para se confirmar que não haveria o evento? Bom, são três os pontos que respondem essa pergunta. Primeiro, o caos que pode ser instaurado na classificatória para os jogos. Muitos atletas e equipes ainda precisavam garantir vaga nas Olimpíadas. Diversas seletivas de classificação aconteceriam nesses próximos dois meses. E com todo o impasse da quarentena, não puderam ser realizadas. Dados do Comitê Olímpico Internacional disseram que quando houve a paralisação do esporte internacional, 43% das vagas nos Jogos Olímpicos de Tóquio ainda não estavam definidas. Mas o diamento, então, não é bom? Já que esses atletas ainda terão chance de disputar as vagas olímpicas do ano que vem? Na verdade, há outras maneiras de se enxergar a questão. Tinha muito atleta que estava para conseguir a marca, conseguir a vaga, e estava num auge físico, num auge mental. E agora vai ter que trabalhar de uma outra maneira, provavelmente daqui a um ano, em outras etapas seletivas, e sabe-se lá como vai estar o corpo do atleta. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a uma hora. Imagine o ano que vem, né? Veja, o Robert Scheidt, o nosso grande herói olímpico brasileiro, participaria esse ano dos Jogos Olímpicos com 47 anos de idade, terá 48 no próximo ano. Já faz uma diferença. E ainda há casos pontuais, como o do futebol. Nas Olimpíadas, existe o limite de idade para a disputa da modalidade no masculino, 23 anos. Em 2021, 11 jogadores da seleção olímpica já terão 24 anos. Aumentem mais um ano para 24 anos, para que nós, nenhum atleta, nenhum jogador, seja prejudicado por um momento extracampo, da qual a gente não tem culpa. Tudo indica que esse problema do futebol será resolvido pelo comitê. Aliás, o segundo motivo do impasse e da suspensão das Olimpíadas tem a ver justamente com a imaginação. O ministro da Economia e vice-primeiro-ministro do Japão, no meio de toda essa confusão, lançou na imprensa a frase curiosa É a maldição das Olimpíadas. Existe uma teoria maluca que, a cada 40 anos, uma Olimpíada é zicada. E no Japão, rolava uma onda de medo real dessa edição dos Jogos ser simplesmente cancelada e só voltar a acontecer na próxima sede, que será Paris. A ansiedade para que 2020 acontecesse sem problemas sempre foi grande. Em 1940, Tóquio sediaria pela primeira vez as Olimpíadas. Mas o momento era de tensão. Em 1938, a política expansionista japonesa na China motivou a mudança da sede dos Jogos para Helsinki, na Finlândia. Mesmo assim, a competição acabou não acontecendo, já que, em 1939, estourava a Segunda Guerra Mundial. Depois de 40 anos, as Olimpíadas de 1980 seriam disputadas no ápice da Guerra Fria em Moscou e foram marcadas pelo boicote de várias delegações. 66 países não enviaram os atletas em represália à invasão da União Soviética ao Afeganistão. Essas duas edições apavoraram supersticiosos japoneses. E a razão final para o Japão e o Comitê Olímpico Internacional terem resistido em adiar o início dos Jogos é, claro, a financeira. Em 64, quando o país finalmente recebeu as Olimpíadas pela primeira vez, a estratégia dos organizadores foi reapresentar o Japão de uma maneira simpática anos após a Segunda Guerra. Os Jogos Olímpicos são sempre oportunidade para os países se abrirem também comercialmente para o mundo. O Nikkei, jornal japonês especializado em economia, calculou que o Japão terá um prejuízo de quase 6 bilhões de dólares. Os organizadores das Olimpíadas terão de renegociar inúmeros contratos de patrocinadores. Dentre alguns dos custos extras, estão a manutenção das arenas e a possível mudança de locais de jogos. Nas últimas Olimpíadas, toda a estrutura da Vila Olímpica após a realização dos Jogos virou um imenso conjunto residencial. No caso de Tóquio, cerca de 25% dos apartamentos vendidos já terão que atrasar a data de entrega. Isso tudo fora a grana que cada comitê local vai perder. É muito dinheiro para você abrir mão. Muita gente investiu muito dinheiro e essas empresas precisam ter retorno. Será o primeiro grande evento da humanidade após a guerra, que é a primeira guerra onde todos os países e povos estarão unidos contra o inimigo comum. a Covid-19. Pode ser que os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, realizados em 2021, sejam um dos mais marcantes na história da humanidade. Mentalmente ou financeiramente, o mundo já está sendo impactado pela mudança de rotina causada pelos perigos do Covid-19. Enquanto o esporte estiver conectado aos fatos, será importante entender tudo o que está acontecendo ponto a ponto. Inscreva-se no canal para mais histórias, para mais assuntos no Ponto a Ponto, a nova série do Peleja. Também deixa aí quais outros temas a gente tem que relacionar com o esporte, com o coronavírus que está rolando agora no mundo. Até a próxima!